Ai, calma ai, calma, desculpa, desculpa ai, desculpa, eu to indo embora, eu não quero briga, eu não quero briga, ai eu to jogando no difícil, ai meu Deus do céu, calma, 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 é Bem vindos galera, tudo bem com vocês, Lucas aqui, estamos de volta com a nossa série de Far Cry 4, essa série que é tipo um eclipse lunar, ela acontece a uma vez cada 5 anos Mas galera, vamos finalizar essa série, vamos, vamos conseguir finalizar, vamos pegar mais uma missão aqui ó, a missão é do Willis, engarregue-se de uma missão de campanha para o Willis Não, ainda não, minha cabeça tá aqui, minha cabeça tá aqui, consigo entrar aqui, meu Deus, ah Isso, isso, pra carraro A verdade, ele me enganou mano, filho da mãe Ajuda ele não Eu não ia entrar nem a pau mano, tem medial tudo É bem que é só um jogo Da primeira vez que recrutei seu pai, tudo aconteceu com uma garrafa de uísque num antro nojento de tira Ele ainda estava trabalhando para Pagan Min, seus olhos ainda brilhavam Quando Pagan Min apagou o herdeiro ao trono de Kirat, a merda foi jogada no ventilador, meu amigo, peço desculpas pelo linguajar O que? Não, 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 eu não consigo mais te ouvir E isso estará no documento que vou te dar quando acabar o trabalho Meu pai tá dando muito trabalho, filho Deixa ele descansar, mano Caraca, a gente foi pra... É impressão minha ou pare de voar? Claro, claro que sim Eu não vou saber disso Cara, legal que a gente foi pra parte que tem nos picos com neve Cara, tem a fortaleza da Yuma, mano Eu vou trazer alguém pra fazer comigo, porque dá pra jogar no multiplayer Aqui no caso, na verdade não É isso aqui Ah, mas tá longe, mano, o que eu tô fazendo aqui? Mas acho que vai desbloquear, mano Mate ou seja morto Mate ou seja morto, você tá de brincadeira, né? Enquanto você mate o tenente de Yuma Só isso? Você tá falando sério? Que é só eu vir aqui matar o cara? Não, nunca é tão simples Ai, que lindo Eu gosto de neve Adoro neve Fio de neve Paisagem de neve Jogo de neve Tava testando, testando Só testando pra ver se eu conseguia matar o pássaro lá Eu claramente ia acertar ele Mas daí eu fiquei com dó Porque eu tenho dó de matar, assassinar animais Sei lá, cara Resolvi te matar Não sei porquê O meu negócio aqui é assim, tá? O meu negócio é assim Ah, que negócio de... Ai, calma aí Toma, desculpa, tá? Desculpa aí Desculpa! Eu tô indo embora! Hum... Eu não quero briga Eu não quero briga Cala aí, tá no... Ai, eu tô jogando no difícil Ai, meu Deus do céu Calma, 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 calma É... Reconhecimento de campo isso aqui Reconhecimento de campo Reconhecimento de campo Caraca, mano Tá difícil o negocinho, mano Eu cheguei muito... Eu cheguei muito na louca, velho Ai, eu meti muito louco Mas também estão dando um dano Um dano mentiroso, velho Que dano é esse? Eu não vejo, cara Cadê os caras? Ah, vi agora, mano Ele não caiu? Caiu, né? Tan, 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 tan Esse cara... Como que ele não morreu? Ele é o quê? Ele é um deuso Eu dei tanta flechada no rabo dele Calma aí, que eu tô avançando aqui, galera Tô... Não, aos poucos a gente já vai avançando Toma na testa! Meu nome é Jane Gallen E eu vim atrás de matar todo mundo Mentira Atrás do seu capitão Tira uma foto do corpo do tenente Matei o tenente! Bundu! Mentira Willis Tem um jeito no tenente da Il Tem certeza de que pegou o caracelo? Tenho, tenho aqui Eu vou saber se ela é a pessoa certa Tira uma foto dele e envia pra mim Chega ao monastério abandonado Tá, mano Não acabou não Não acabou não E olha que isso nem é fortaleza, hein, mano Censei, tô entrando, hein Tô entrando Licença Só morre Eu vou tentar matar ele Eu vou tentar matar ele na faca, tá? Não quero não Quem vai matar na faca? Pra que que eu vou matar na faca se eu tenho balas? Balas que penetram as pessoas Pra que isso, mano? Pra que matar na faca? Ah, quem inventou isso? Quem inventou isso? Não sabia que tinha projéteis de bala? Faca Arma branca Nunca nem vi Eu cheguei aqui, né? Eita, mano Tá meio ruim aqui o negócio Calma, calma Tá dando tudo certo, mano Primeira vez na vida que eu faço uma missão sem morrer Aí o cara vai lá e morre Não, não vou morrer Não vamos morrer Não iremos morrer Não hoje Consegui dar uma espiadinha, não? Não, não é não Ah, eu falei que eu não ia morrer, mano Que era o primeiro mês na vida que eu faço uma missão no Farquhar 4 Sem morrer Eu acho que eu vou morrer ainda Tomara que acabe aqui É, não vai acabar nada Boas notas, mano Toma na testa Não acabe Ah, é a impressão minha ou? Ferrou Ai, mano Alertaram Mano, alertaram alguma coisa aqui, velho Lembra que eu disse sobre eu não morrer? Olha lá Foi isso que eu disse Sobre não Foi isso que eu disse Era isso que eu tava falando Não tinha acabado ainda Por que que eu fui falar isso? Ai, para Vai com calma Vai com calma Vai com Tem um cara que vai vir aqui Já manjei Que lá em cima Eu tô aqui, mano Ah, tá Bumbum guloso Ninguém tá em batalha Aqui, cara Eu tô tomando tiro Da onde, mano? Essa casa tá furada? Ah, eu matei ele Eu matei ele Era isso que eu era pra matar? Saquei o Tenente 1, mano Calma Eu vou saquear como, mano? Tá todo mundo mirando em mim E eu não tenho visão Ai Gente, eu preciso saquear o moço, velho Eu preciso saquear o moço ali Ele tá aqui do lado Ah tá O morteiro tá caindo aqui dentro de casa Vai tomar de copo Que isso Que absurdo Apelhei Eu apelhei Ô porra, rapaz Meu Deus do céu, mano Papai Quero Quero socorro Cheguei até o por... Ah, nossa Onde é que tá o portão, mano? Calma É só ir com calma, mano Eles são meio lento O portão tá ali, mano Será que eu chego correndo lá? Eu venho correndo, mano Quem disse que não vai dar tempo? Que tiro sim, mano Sai fora Cheguei no portão Abre Boa, boa Boa, garoto Boa, garoto Boa, garoto Não sei o que que eu posso fazer Encontro e caminho pela caverna Nossa, deu bom demais Eu achei que ia ter que matar todos eles Ava Sério que eu fui descoberto Como eu vou sair daqui? Como eu vou sair daqui? Animes, querido Volto quando você precisar de carona Sabe de uma coisa, mano? Vou queimar tudo Atrás acho que não vem mais ninguém, né, galera? Atrás não vem mais ninguém Então tá de boa, mano Só eu vim aqui, ó Puxei Caraca, aquilo ali era o Robocop, mano? Pau Puts, mano Tá difícil esse negócio aqui, gente Calma Não ia falar não, mas E se eu der tiro no negócio do Robocop, hein? Hã? 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 Aqui, ó Era isso que eu tava falando Era disso que eu tava falando Mano, é por nada não, bro Teoricamente pra você explodir, mano Eu dei tiro no negócio ali, mano Ai, meu Deus do céu É, mas parece que, né? Né? Até que enfim, mano Até essa birosa com a campanada de pegar fogo Senta, tá? Não foi por mal Tem alguma coisa aqui pra nós? Obrigado Podia me dar esse escudo Que treinamento, mano? Esse é o mal ruim Derrubei ele, derrubei ele Boa! Apaga fogo Vamos assoprar Vamos assoprar Que ele ia ir Soprando, tá bom, mano Bem-vindo mais um Bem-vindo mais um Bem-vindo mais um Beleza A gente põe aqui e tal Ai, tá queimando Eu dou aquela olhadinha assim, né? Porque é pra ver se eu consigo enxergar mais Farmei, farmei todo mundo, hein? Queria dizer que foi fácil Você tá na vista, baby Ah, sempre quis dizer isso Ah, mano, não vou pegar nada aqui não Sabe como é que é? Tô atrasado O rapaz tá me esperando Não tem música? Eu vou pôr uma música aqui relaxante Só pra dar uma olhadinha ali Ai, que bumbum Vamos ver aqui Não, tá beleza Tá tranquilo Tá tranquilo aqui Tá full tranquilo Aí é o ponto de chegar Encontre e mate Mano, já matei quantos tenentes e uma, mano? Já matei cinco tenentes e uma E já saquei cinquenta Ah, nem a pau, mano Ah, eu tô recarregando meu fogo Ah, perdi pra recarregar sem querer, na verdade Não tem nenhum em uma ali, viu? E como tem fortaleza Eu acho que nem ela nem vai tá aqui, tá? Opa Eu vou falar o que pra você, mano? Você tem quinhentos car de vida, mano Nossa, por que eu tô fazendo isso da minha vida? Ah, mas também, cara Ah, não, não, não Essa eu mereci Essa eu mereci Eu tô achando que, tá ligado? É só eu chegar ali O cara falou assim Eu não sabia que tinha gente Ia ter galera aqui, ó Vamos fazer um negócio diferente dessa vez, tá? Vamos mapear E eu lá falei Nossa, eu vou fazer a missão sem morrer Onde eu tava com a cabeça? Foi na cabeça Foi na cabeça Foi na cabeça, né? Um belo tiro Acho que foi um belo tiro Foi um tiro Foi um tiro Foi um belo tiro Eu diria sim que foi um belo tiro Parabéns pra mim Ó, tem um cara lá, tá vendo? Não tem mais um cara lá Isso que é legal Não tem mais um cara lá O cara tava lá Mas ele não tá mais lá Tá vendo que eu errei o tiro? Isso é ruim Não, não, ninguém pode ver ou não Ninguém pode ver ou não Se esconde aqui, ó Ih, ninguém viu? Eu acho que viu, é Eu acho que vi, hein, mano Toma tiro! Seus fedidos Mentira, mano Eles nem devem estar fedidos, mano Tá muito mais gelado Não é por nada, não Mano, não tá saindo esses caras, velho Porque eu não lembro de eles estar ali Na real, na real, na real Eu lembro que eu mapeei uns caras Mas não tinha tanto assim, não, mano Ai, acabou a minha munição Dessa bala? É, mano Tem que trocar de arma Calma aí Ai, peraí, mano Não, não, não Não morre, não Não morre, não Outra vai de corna Pega Eu quis usar o negócio nele Calma que eu vou usar ainda A granada é exclusiva? Não, ele vai explodir Não! Ai, minha perna O que eu tô achando? Eu tô fazendo vida real aqui, mano Toma 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 Se você sobreviveu, é isso Se você sobreviveu, é isso Sinceridade Sinceridade O jogo ia estar muito quebrado Porque quase eu morri Até eu quase morri Eu acho que essa arma aqui é muito perigosa Tô achando que eu vou trocar, tá? Ele é minha arma, cara Eu aqui Calma aí A gente já vai A gente já vai A gente já vai Só pegar aqui a munição Valeu, valeu Aham, morreu É pra lá, né? Eu pulo aqui Não, a gente já vai Ter que dar a volta Aqui tá muito sugestivo Eu não vou nem tentar ir pro outro lado Hum 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 Hum, bonito isso, hein, cara Será que dá pra usar? Aqui não Eu não vou nem tentar usar Vai que alguém chega por trás Me der um tiro aí Eu morro Desculpa Nada contra você Peguei aqui Munition 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 Ai, mano Descorreguei aqui, mano Doeu GG GG Sinto um GG Sinto, sinto Ah, velho Eu sou o maior vesbo Olha a cabecinha de um ali Olha a cabecinha de um ali Tem um cara, mano Ele tá camuflado Não é possível Calma, calma Sniper americano Meu Deus, mano Se não acertar na cabeça Tem que dar 50 mil tiros no cara, velho Cabecinha, hein Opa, ele me deu o tiro primeiro Aí eu perdi o equilíbrio Mais um, mais um Acho que só tem mais um, galera Se for, só tem mais um Só tem mais um, mano Se não tiver só mais um Não quero nem saber Eu vou ir Deixa eu me curar aqui Beleza Vambora Fica camuflada Tudo branco aqui Bem logo Peguei, peguei, peguei Eu vou dar um tiro nesse cara A hora que ele chegar aqui, mano Boa, time Não morreu nenhuma vez Não, só uma Oxi Obrigado por voarem Seu justiça, querido Quando encontrar Mais pontas soltas Subir uma Entre em contato Cara folgado Ih, eu tô Ah, tem que abrir o paraquedas Já ia dar um De cair de boca no chão Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do episódio Muito obrigado Todo mundo que assistiu até aqui Se possível, se inscreva no canal Caso você ainda não for inscrito Avalie o vídeo E deixe um comentário Que eu vou estar lendo E respondendo Minhas redes sociais Tornem na descrição Se você quiser fazer parte delas É só entrar lá Entra lá no Discord Pra gente estar conversando, beleza? Que a comunidade lá é bem da hora E é isso, mano Valeu e fui!